As manchas de óleo que vem poluindo o Nordeste brasileiro estão se tornando reincidentes. Em alguns locais, elas têm voltado com maior frequência, como aqui em Lauro de Freitas. Na semana passada, as manchas apareceram em pouca quantidade. Porém, essa semana, em apenas dois dias, oito toneladas foram recolhidas. A secretária da SESP, Lindaura, tem acompanhado de perto a situação e esteve presente na reunião com o governador Rui Costa a fim de cobrar do governo federal medidas efetivas de proteção do litoral baiano. Na sexta-feira passada, apareceu a primeira mancha aqui nas nossas praias. E a partir daí, uma força-tarefa está acontecendo diariamente. Então, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, fizemos uma coleta de, em média, 450 a 500 quilos. Quando foi na quarta-feira, a situação piorou, agravou, porque só no dia de quarta-feira precisamos colocar 60 agentes de limpeza aqui nas praias e nós coletamos exatamente 7 toneladas. Na quinta-feira, já diminuiu sensivelmente, mas coletamos, em média, de uma tonelada. Um pouquinho menos, mas em média, uma tonelada, um número mais preciso. E hoje, sexta-feira, a situação continua parecida com a de ontem. Locais esporádicos que estão aparecendo. Então, o governador se colocou que vai estar unido com os outros governadores do Nordeste para uma força-tarefa ir no governo federal para ter uma solução desse problema. Isso já está acontecendo há praticamente 48 dias, porque a primeira mancha apareceu no dia 30 de agosto. Na reunião, além dos equipamentos cedidos aos municípios e do trabalho do Corpo de Bombeiros, o governador anunciou também que o Estado fará a coleta periódica do material retirado, destinando para um tratamento e reservatório adequados. Ontem à noite, nós recebemos luvas de PVC, pás de bico, pás quadradas, big bag, essas máscaras, e nós recebemos esse material. Esse material já está guardado. Por que ele está guardado? Porque até então, nós estávamos usando os EPIs da empresa que está fazendo a coleta. Então, até então, nós estávamos usando equipamentos próprios. Com essa chegada, nós esperamos que a gente até não precise utilizar. Além das equipes da SESP, voluntários se disponibilizaram para auxiliar na limpeza e fiscalização das praias. De ontem para cá, eu dei até uma intensificada nessa vistoria, na verdade, da praia. Eu estou vindo cedo para dar uma olhada como foi à noite, se chegaram novas manchas. E ontem a situação estava, assim, muito triste. A praia inteira estava coberta. Hoje já amanheceu um pouco melhor. Mas ainda se encontram diversas manchas, manchas menores, mas ainda tem esse impacto forte aqui em Vila do Atlântico. A SESP disponibilizou ainda dois tonéis para que os voluntários descartem o material coletado. Um em frente à barraca Vilas Beach e outro em frente à barraca Buraco da Velha. A secretária informou que mais dois tonéis serão instalados hoje à tarde. Exatamente. Ao longo da orla aqui, entre Buraquinho e Pitanga, nós estamos disponibilizando três tonéis. Hoje pela manhã colocamos dois. E agora à tarde, pela necessidade que as pessoas estão questionando, onde colocar, estamos colocando mais um à disposição. Então, hoje à tarde, contaremos com três tonéis. Agora, pela manhã, só estamos com dois. Mas à tarde, teremos três. Comerciantes e ambulantes já sentem o impacto da poluição nas vendas. Eu notei isso na quantidade de coco que eu vendo por semana. Essa semana, o coco que eu comprei ficou praticamente na barraca, porque geralmente as pessoas vêm caminhar e depois tomam uma água de coco. Como tem a possibilidade de sujar o pé, elas estão evitando eu caminhar na areia. Eu até comprei produto para limpar o pé dos clientes. Mas, felizmente, aqui essa praia não foi bastante atingida. Só algumas pequenas bolas de óleo que sujam o pé dos clientes. É, exatamente isso que a gente está esperando. Que, como o óleo passou direto aqui por vila, atingiu mais as praias de Salvador, eu espero que esse final de semana, como também o tempo parece que vai ser bom, e que os clientes apareçam. A gente está preparado para isso.